Seu celular precisa de um antivírus? Nesse vídeo eu tava apresentando aqui um antivírus que tem dentro do seu aparelho e você não sabe, certo? Eu tô aqui com Samsung Galaxy J7 Pro E nesse vídeo eu vou tá mostrando aqui um antivírus que você não sabe que tem no seu aparelho Pra você que sempre vem aqui na sua Play Store enquanto seu celular tá travando E pesquisa aqui por antivírus, certo? E fica aí baixando um desses antivírus aqui que pode até mesmo tá piorando o seu aparelho Colocando mais vírus do que ele deveria tá tirando Eu vou tá mostrando que na verdade tem um antivírus dentro do seu dispositivo Que você pode ter aí já ativado ou pode ter desativado por engano E por conta disso fica aí procurando aí baixar outro, certo? Esse antivírus que eu vou mostrar pra vocês é o Google Play Protect Um antivírus que vem aí com a sua própria Play Store Que ele também pode tá analisando aí o seu aparelho e te avisando de possíveis vírus Então como a gente pode ter acesso a ele eu vou tá mostrando pra vocês aqui nesse vídeo, vamos lá Primeiramente a gente vai tá acessando aqui a nossa Play Store, certo? Ele fica dentro da Play Store, como eu disse ele é um antivírus aí que vem junto com a Play Store E pra você ter acesso a ele é bem simples, você vai clicar no seu perfil aqui em cima Clicou, vai tá aparecendo aqui ó, Play Protect Esse escudinho aqui, você vai tá clicando e vai tá aparecendo aí o seu Play Protect Nenhum app nocivo é encontrado Você pode tá clicando aqui pra tá verificando, ele vai verificar aí todos os apps e não Ele não verifica só apps da sua Play Store, certo? Ele verifica aí todos os apps do seu aparelho Até mesmo quando você faz o processo aí, caso ele estiver desativado Ele só vai analisar os aplicativos da Play Store Mas se ele estiver ativado ele vai verificar todos os que estão no seu aparelho Não importa se você baixou na Play Store ou se baixou no navegador Ele vai tá analisando, certo? Vocês podem ver que tem aqui alguns apps aqui embaixo que ele tende a verificar Ele verificou aqui o aplicativo da Samsung, o calendário, o telefone, contatos, a rádio, o main 6 A própria Play Store, certo? Tem aqui um pouco sobre ele O Play Protect verifica regularmente se há comportamentos nocivos nos apps e nos dispositivos Se algum risco de segurança for encontrado, você receberá uma notificação, certo? Então é basicamente isso Esse aqui é o Google Play Protect Um antivírus aí que já vem com o seu aparelho E é bom você tá utilizando ele É muito melhor do que você tá baixando aí um antivírus que pode tá piorando o seu aparelho, não é mesmo? Então eu vou deixando o vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like pra deixar a gente aqui no canal Até o próximo vídeo, valeu e fui!